Música Bom dia Estamos indo hoje para o Khao Sok novamente A gente foi aquele outro dia lá, mas estava chovendo E hoje está um somzão Nós vamos lá para descobrir como é que é agora dentro do parque Que a gente não conseguiu entrar Estamos saindo aqui porque é para... Estamos chegando Khao Sok Esse lago gigantesco, parece quase um oceano Bem-vindo ao paraíso Que loucura esse lugar Chegamos no Khao Sok Essa parte do Khao Sok que estava gravando E agora a gente está esperando o nosso guia Que ele vai nos levar para fazer o passeio Aqui no lago Isso tudo é um lago, ele é gigante E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia E agora a gente está fazendo o nosso guia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos indo agora almoçar aqui Estacionamos aqui nossos barcos Nossos veículos Para o almoço Para depois voltar para casa Andar térreo Não esqueça o estacionamento Estamos indo agora para mais uma aventura aqui na Tailândia Rumo a uma caverna aqui dentro do parque do Khao Sok Quase Sobeu a primeira pedra Ele já está lá no topo do Everest Mato tailandês Vamos agora Bambu flor Bambu marrom Não toque Dá coceira Quando for bambu tailandês Bambu normal pode tocar em tudo Árvore caminhante De noite ela sai caminhando E de dia ela volta para cá Árvore caminhante tailandesa Vamos entrar Numa caverna tailandesa Parecida com o que os jogadores de futebol tailandês Que eram presos Hoje nós vamos entrar só 100 metros Por causa que tem muita água Tchau 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 Shining Não pode tocar porque se te toca nelas elas nunca mais brilham Entramos bem para dentro da caverna na caia do Andeja nossa 150 metros já e estamos subindo Cachoeira aqui dentro Olha o tamanho da entrada dessa caverna, não da para acreditar que esse buraquinho vira tudo aquilo Estamos voltando para o nosso barco Cristiano nos levou até um pedaço da caverna onde dava para ir nessa época Cristiano Say hello to Brasil Começou a chover forte aqui na floresta saímos da caverna na hora certa Cristiano tem os extintos tailandeses apurados ele consegue enxergar cada aranha, cada chuva e se aproxima é melhor que essa floresta Sim Chegamos da caverna e olha isso começou a chover um monte num lado do calsoque e no outro lado tem um solzão formou um super arco-íris aqui só que a gopro estava sem bateria até a gente chegar até a gente chegar aqui no quarto e pegar ele já deu uma diminuída dá para ver um pedacinho dele ainda mais não tá, pelo menos a gente viu viu Música 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 Finalizando Chegamos depois do tour no lago do calsoque e atravessar a montanha era um buraquinho assim e virou um super treco chegamos no pier mais um dia bem louco aqui na Tailândia concluído com sucesso é isso ai pessoal Música